pelo Exército Brasileiro, e aqui eu tenho o testemunho de quem participou aqui, aqui, da Comissão de Fiscalização e Apuração, que foram militares de todos, de todas as cidades, a gente não participou da segurança, de garantia de segurança e apuração, a gente participou da Comissão de Fiscalização. Não aconteceu nada, não teve nada. Tanto que teve um relatório do Ministério da Defesa que foi emitido e que falou que o processo não foi voltado nada naquilo que foi início. Agora, o processo, principalmente, pode ter falado, isso tem que ser curado, isso tem que ser curado, mas não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de regularidade. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi desajado, mas aconteceu, certo? Vamos mudar. E o que que tudo isso acarretou? Acarretou isso, vamos lá. Protesto dos quartéis e tiro de guerra, que no lugar teve que ir para Bolsonaro. Então, no dia 1º de novembro, começou a aparecer gente na frente dos quartéis. Ah, general, mas isso foi novo. Não, não foi novo. Aqui no Comando Militar do Sudeste, desde que eu assumi o comando, tinha uma barraquinha na frente com gente pedindo intervenção militar. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha gente que ficava na pracinha pedindo intervenção militar. Em 2018, na greve dos caminhoneiros, esse movimento se acervou. Em 2016 já tinha começado. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Entendeu? E de 1º até 31 de dezembro, essas manifestações ficaram na frente dos quartéis. Depois eu vou mostrar mais ou menos o número. Porque aí é outro argumento que o pessoal fala, é o povo brasileiro. O povo brasileiro. Será que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é o povo brasileiro.